O que estão vendo? Love Story. Ela morre. Lamento dizer isso, mas desde que ele parou de sair com a Karen, virou adepto da Liddy Murphy. Mas por que eles pararam de namorar? Se liga, Hillary. Ele estava namorando alguém que tem mil vezes mais dinheiro do que ele. Qual o problema? Eu não sei, Hillary. Olha, é coisa de homem, entende? Seria assim, ela levaria ele a lugares caros, compraria roupas pra ele, daria a ele todos os tipos de presentes, pagaria as contas. Gente, o que deu em mim? O almoço está servido. Mas está uma droga. Eu sinto tanto pelo Jeffrey. Acho que devemos ir ao espago. É, levaríamos o Jeffrey ao espago. Tá brincando. Ele é nosso mordomo. Olha, espera aí, Carlton. Não podemos deixá-lo sozinho. Ele está sofrendo. Will, vai por mim. Eu conheço ele desde que nasci. Ele é uma rocha. Já dá pra fazer uma dupla com o Steve e o Wanda. Aí. Não pode deixar essa mulher e o dinheiro dela fazerem isso com você. É muito mais complicado do que isso, Sr. William. Sr. William, já houve alguém que apareceu na sua vida e de repente, como se uma porta se abrisse, tudo saísse do preto e branco e ganhasse cores vivas. E aí, tão subitamente quanto veio, ela se fosse. A porta se fecha na sua cara e deixa você sozinho na escuridão. Eu me sinto assim, Sr. Karen. Puxa. É a coisa mais triste que eu já ouvi. Meu mordomo é negro. Se sente um ninguém. A gata tem grana. E ele não tem. Ih, Jeffrey, olha só quem tá ali. Droga. Diga a ela que eu não quero conversa. Falou. E aí, como vai? Oi. Olha, o Jeffrey tá louco pra falar com você. Não tá? Oi, Jeffrey. Acho que eu lhe devo uma explicação. Lamento muito ter deixado pensar que trabalhava na Casa da Frente em vez de ser uma visita. Mas achava que se você soubesse que tinha 25 milhões de dólares, jamais me convidaria pra sair. O dinheiro não faz diferença pro Jeffrey. Peraí. 25 milhões? 12 milhões de dólares. Bom, tenho que comparecer a uma festa no sábado da noite e gostaria muito que você fosse meu acompanhante. Ele aceita. Aceita sim. Sr. William, eu posso responder por mim. Eu aceito. Beleza, tá combinado. O Jeffrey te pega às oito. Tá bom. Vem cá. Você tem limousine? Aham. Legal, tá combinado. Ele te pega às oito. Ah, peraí. Eu posso andar na limousine? E aí, Jeffrey, o que tá fazendo? Eu estou varrendo as folhas. Mas não tem folha aí. Tá bom. Se você tá vendo, eu tô vendo também. Stop. Eu estava tentando ver a Karen. Ué, por que não vai lá e bate na porta, cara? Impossível. Mas por que, Jeffrey? Tá na cara que você é louco por ela e que ela é louca por você. Que diferença faz se ela é mais rica do que um ônibus cheio de turistas japoneses?